Só mostra a piscina pra ele lá. Já que você não vai ficar aqui, vai lá. Perfeito. Vou mandar o livro pra você, tá? Tá ali? Você assiste daí, ó. Tá ali? 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 É a mesma coisa. Cara, esses caras todos eles brigam. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Oi, Armin. O que é pra dar uma coisa pra vocês entenderam? Onde a gente trabalhou? Você tá com os banheiros? O que foi que foi? Tá com os banheiros? Ai! Não, quem sabe! Não, quem sabe? O que é assim? Eu acho que é o mais previsível. Aqui, ó. E aí, ó. O que é que vocês verem esse bicho aí? Era o quê? Era um dáculo? Eu também não vou dar um limpo. Espera aí, esse homem tá assim, a mesma vez. Era engraçado, né velho? Agraçado é um limpo. Eu também tava fazendo o Facebook, ele não tem. Aqui. Não, mas pera aí, filho. não, aí você sentava que estava na frente velhinho vem está aqui dentro dos jovens não, por aqui aperta aqui, abre outro lugar bota um espurro na live não, imagina bota, bota, bota bota, bota, bota bota, bota bota, bota bota, bota bota, bota bota, bota cê, bota äd' rô cortar resilience diyor ó ó ó ó ó Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Então, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. tá, pessoal? Não, a live só libera depois, entendeu? Ela só libera... Oi? É só tem cinco por enquanto, mas ela tá pro grajão inteiro, mano, é que ela não mostra aqui, ó. Ó, vamos lá. Pessoal, ela não mostra a quantidade de gente por causa da velocidade. Ó, vamos entrar aqui agora. Ó, aqui é o quê, meu querido? Ó, vamos devagarzinho pra você entender, tá? Ó, pera aí, gente, calma aí, pera aí. Onde você fazia uma coisa? Calma aí. Ó, pessoal, vou mostrar aqui as galinhas, tá? Pera aí, pera aí, ô, gente. Ó, pessoal, deixa eu falar que eu tô morrendo de medo aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó, pera aí, calma aí, puxa. Ó, calma aí, pessoal, essa aqui é a Camila, tá? Camila, Bruna, Samanta, e aqui é a... Você tá quietinha, né? Aqui lá, aqui lá. Aquilo é o quê? Aquilo lá? Peru. Ó, o peru cai... Poxa, o peru cai... Essa aqui é a perua. E aquela ali é o quê? Pera aí, calma aí, gente. É a perua. Pera aí, calma aí, ó. Ó, gente, que legal, ó. É que é leopato, ó. É o moço. Ó, esse aqui é o galo, tá? Ó, que legal. Deixa ele aqui pra não ficar assustado, tá? Aquele ali é o cegão, o cegão. E essa aqui, ó, pessoal, tem ovo também, tá? Ah, só lembrando pra vocês, pessoal, que a Chakra Max, tá? Recanto mais, logo mais, a gente vai vender. Não mexe não, tá, senão? Vai morder, não mexe não, pô. Ó, pessoal, só pra você entender, ó, lá, tá querendo vir, ó. Ó, só pra você entender. Ó, tô com medo aqui, pera aí, gente. Ó, pera aí. Calma, não, pera aí, gente, ó. Gente, pelo amor de Deus, tô com medo. Ó, pessoal, só pra você entender o seguinte, vocês estão na sua casa aí? No final do ano também a gente vai vender, tá, pessoal? A gente vai vender também. Pessoal, vamos compartilhando aqui, eu vou falar já, ó. Ó, os ovos aqui, tudo aqui bonitinho. Vou mostrar também, pessoal, os pintinhos, ó. Não, pega não, tio Pirula, você é doida, vamo lá. Ó o Pirula, ó, o Piru, ó o Pato. Vamo lá, então, vamo lá. Ó, tem mais galera aqui. Pessoal, eita porra, calma aí. Ô, meu filho, pelo amor de Deus, não pode falar a palavra não. Vou mostrar aqui, ó. Galera, ó, o povo já tá achando doidão aqui, já com medo já. Gente, é, eu tô aqui na fazenda, tá? Ô, gente, ó, eu peço desculpa pra vocês me pegarem, ó, eu peço desculpa porque... Ô, gente, calma aí, apestado. Ó, eu peço desculpa porque eu tô com medo de verdade, eu não sou de fazenda. Ó, ó lá, mãe, ele pega. Isso aqui é o quê? Patinho. Isso é o Pato? É, ele pece o Pato do Mãe. Ó, gente, olha isso aqui. Pessoal, ó. Ó, ó lá, pessoal, os patinhos, que legal. E ele vende também, né? Ele vende, né? Ele vende. Ó, que legal, gente, que bacana. E a gente tá aqui ao vivo. Ó, ó, pessoal, os bichinhos é doido, também, pega a minha mão, olha. Ó lá, pessoal, que da hora, que bacana. Olha que legal. Ó, vamos ler aqui pra galera. Ah, só lembrando a vocês que tá assistindo aqui, pessoal, ó. Cadê? Ah, tem um pouquinho, ó. Ah, ah, pessoal, peraí, ó. Estamos... Ah, pessoal, amanhã nós estamos abertos, amanhã, amanhã nós estamos abertos a partir das dez da manhã. Peraí, ó lá, gente, ó. Poxa, não faz com ele não desse tamanho. Ó, gente. Ó, peraí, ó, gente. Ó, peraí, ó, peraí, calma aí. Esse aqui é o negão, esse aqui é o negão. É o pretão. Peraí, peraí, calma aí, calma aí, calma aí. Vem, vou catizar pra cá, ó, calma aí. Deixa eu ver, cadê? Mostra aí pra galera, ó. Cadê? Ah, é o pretão negão. Peraí, pô, passa aqui perto do meu, que eu tenho medo. Ó, ô, gente, ó. Ah, mãe. Ah, peraí, gente, ó. Ó, mano, tá de brincadeira, gente, ó. Ó, gente, peraí, ó. Pessoal, amanhã, a partir das dez, a gente tá aberto aqui, o babu tá louco. Ô, gente, pera a mão. Ô, criança, ó, vamos devagar, que eu tenho medo. Ó, pessoal, eu coloco um dedo no meu bolso, ó. Peraí. Ó, quem quiser, ó, gente, ó, gente, é sério, eu tô aqui, ó. Pessoal, quem quiser... Ai, caramba, peraí, meu filho. Peraí. Pessoal, quem quiser... Calma aí. Quer, meu pai? Ó, gente, peraí. Pessoal, quem quiser, os bichinhos, quiser entrar em contato com ele, ele vai falar também, tá? Eu já vou falar pra vocês, que os meus funcionadores aqui, ó. Eu já vou falar pra vocês, eu já vou falar pra vocês os prêmios que vai ter aqui no sabadão, tá? Deixa eu ver isso aqui, ó. Isso aqui é a manja... É o que eu quero dizer. É o sabadeiro. A chocadeira, que legal, ó. Isso aqui, ó. As crianças adoram, não é, meu? Oi? Cabeça pelada. Ah, ô, gente, deixa eu falar pra vocês, já é sério. Ô, pessoal, vem aqui pro Arraiar, no sabadão, você trazer as crianças pra conhecer aqui, tá? Só que é o seguinte, quem entrar aqui não vai envistar na saída pra ninguém rear um pintinho e roubar um pintinho também. É, mas o pintinho vai estar ainda, o pintinho vai estar na sua cadeira. Aí, pessoal, que legal, ó. Aí, ó, pessoal. Ó, não, ó, meu Deus, olha aqui, ó. Gente, olha, acabou de nascer, nasceu agora. Olha aqui, ó. O nome dele vai ser, então. Grava aqui, ó. Olha lá, aqui tem mais aqui. Olha, gente, olha que legal isso aqui, ó. Olha aqui, bacana isso aqui, gente. Olha lá, o filhotinho acabou de nascer lá. Olha que legal. Gente, vai compartilhando aí. Ó, meu Deus do céu. Pessoal, calma aí, que eu tô com medo aqui, eu já tô com medo aqui, ó. Aqui, ó, as cordonas chinesas. Que bacana, que da hora, ó. Tá? Vamos lá, pessoal, vamos falar pra vocês o primeiro prêmio lá em cima. Você viu, gente, que legal? Ó, pessoal, aqui é uma grande que tá começando agora. Qualquer dúvida. Olha lá, o maluco gostou do legão, né, ô? Pera aí. Vamos mostrar o porco, vamos mostrar, cadê o porco? Ah, o porco tá aqui, o porco tá aqui. Tchau, dei. Pessoal, vamos mostrar. Pera aí, gente, eu vou mostrar agora. Agora, agora, pera aí. Gente, se chegar a 10 aqui, se chegar... Eu vou mostrar o porco, ó. Olha lá, já tem o danseiro ali, já, ó. Vou mostrar aqui. Vamos lá, pera aí, vamos lá. Todo mundo vai dançar. Pera aí, gente. Pera aí. Cadê? Tem luz aí, ó? Dá pra ver? Tem luz não? Não, tem luz não. Tem luz aqui, ele vai acender. Tem não, tem não. E essa aqui, não acende não? Não. Pera aí, deixa eu acender aqui, pera aí, gente, ó. Vai ter que acender os flechis. Deixa eu acender os flechis aqui, ó. Ó, ó, pera aí. É do outro lado, né? Pera aí, gente. Ó, vamos mostrar o porco aqui, gente, ó. Pessoal, ó. Deixa eu mostrar aqui o porco. Aí, meu Deus do céu, pera aí. Vai entrar aqui o porco. Calma aí, vamos lá de longe. Pessoal, eu já tô com medo aqui, já do porco aqui, ó. Ó, cadê os palmeirense? Pera aí, gente, ó. Cadê os palmeirense? Cadê os palmeirense? Ó, 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 eita poxa, olha lá, pessoal. Ó lá, os moleques vão entrar mesmo? Não vai entrar, não vai entrar mesmo. Meu Deus do céu, ó, Olha que bacana, tá vendo que da hora, ó. Ó lá, ó, ó lá, ó lá, olha o porco lá, ó lá, ó. Porquinho negado. Meu Deus do céu, gente, vamos lá então, pra falar pra vocês o prêmio. Ó, deixa eu botar. Ixi, o porco pesco, ixi, o porco cuspiu na cara dele, ó. Eita porra. Ó, pessoal, desculpa o palavrão, hein, gente, que eu tô, pessoal, desculpa o palavrão, que eu tô, eu tô tentando me colocar aqui. Vamos botar lá de novo? Ó, ó, pessoal, deixa eu me recompor aqui, tá, pra quem tá entrando aqui na live, gente, bagulho é louco. Eu não aguento mais, entra aqui, ó. Eu não aguento mais entrar aqui, ó, fica tranquilo, meu filho, fica tranquilo. Oxi, ó, 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 a gente tá aqui, tá, pessoal, lembrando vocês que pra quem tá chegando agora, a gente tá aqui, tá, no Recanto Max, bem legal, pra mostrar pra vocês que sábado vai ter um grande evento aqui, lembrando que vai ter cinco prêmios pra vocês, tá, gente, só lembrar vocês que o segundo prêmio, a gente vai falar já os prêmios lá pra vocês, e ó, vai ter as barracas típicas aqui, vai ser bem legal, bem bacana. Olha essa fogueira aqui, pessoal, essa fogueira, quem tiver, quem tiver em outro estado vai conseguir ver aqui, bem legal, e bem bacana. Se tiver frio no dia, vou falar os prêmios, tá, vou falar os prêmios pra galera aqui, ó, deixa eu falar, e o bode? O bode tá lá, tá, depois já vai, ó, gente, tá bom? Vocês tão entendendo, pessoal, desculpa aí a loucura, né, desculpa aí a rapaziada aqui que veio tomar uma cerveja de vez quando aqui, ó, e ó, esse cara aqui, deixa eu mostrar pra cá, esse aqui, pessoal, é serraleiro, né, ó, vocês sabem aquele portão seu que o cachorro mija lá e, e, e não, e não estraga onde ele mija, mas o portão todo quebra, entendeu? Eu chamo o cara aqui, o cara é bom, tá? Ô, gente, só lembra pra vocês que sabadão tem aqui, pessoal, o grande arraiá, tá, pessoal, pra você, tá gostando, moçana? Olha, eu que não tô gostando aqui, eu tô doido aqui, o pessoal, sabadão tem o grande arraiá, e é o seguinte, daqui a pouco eu vou liberar live, pra pessoa do YouTube e pessoa também do Instagram, tá? Gente, primeiro prêmio que vai falar vai ser a Ana, tá, pessoal? Olha, quem vir, ó, o primeiro prêmio que tiver aqui e ganhar o bingo, o primeiro prêmio do bingo vai ser o quê? É um kit cozinha. Um kit de cozinha, tá, pessoal? Talher, talher, tapuera e uma sanduicheira. Você é louco, moleque, imagina você vir, tomar uma cervejinha, numa arraiada, e ainda ganhar, e ainda ganhar pra levar a paçoca, que ninguém tá na paçoca, né, aí você levar, vai acabar feliz. É, não tem jeito que você falou. Ah, tá, não vai colocar já, tá, Ele já lá falou, não fala não, produção, produção tá mais esperta. Ó, pessoal, então é o seguinte, o primeiro prêmio vai ser o jogo de cozinha. O segundo prêmio, peraí, Ana, o segundo prêmio pra quem estiver aqui e ganhar no dia, 400 reais. 400 reais, pessoal, o auxílio emergencial, pra você, não tem. Você, não vai, você, não vai, você vai levar esses quatrocentos aí, né? É, 600 reais, acabou. Era o trezento, era trezento, acabou, tá ok? Agora, você quer ganhar, vem pra arraiar, pessoal, 400 reais, pra você que tá na sua casa, que legal, 400 quanto, imagina você chegar sabadão com 400 pau. Oi! E é na hora, né moça, é na hora. É pix, é pix, ganhou, já era. E ó, pessoal, só pra, ô, vem aqui rapidão, vem cá que você não quer aparecer, mas eu vou mostrar isso aqui, ó. Ô, Eran, fala pra galera que tá em casa. Erasmo, pelo amor de Deus. Ô, Eran, é, Eran, Eran, tudo igual. Ô, pessoal, fala pra galera que tá em casa, o que que, 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 quem é que vai apresentar o vídeo? Vai ser o nosso amigo aqui, ó. Eu? É, você mesmo. Eu, eu não sabia, não, nem combinamos. Já, já tá fechado, já. Aí, aí, eu que vou pensar, vai, vem pra cá, que é o seguinte, gente, vai ser uma bagunça, vai ser mó da hora. Vamos lá, pessoal, o primeiro prêmio, a gente já sabe que vai ser, né, o kit cozinha, o segundo prêmio que a gente tá falando aqui, vai ser o, o segundo prêmio vai ser quatrocentos reais, e, ó, agora, não, esse daqui, ó, não, o quarto, o terceiro, é o quarto ou o terceiro aquele lá? É o terceiro. É o terceiro, né, moça? Agora, não, agora o terceiro, na hora que o cara ganhar esse prêmio, o terceiro, no dia eu vou pular naquela piscina, e eu vou sair seco, tem uma pedra ali, aquela pedra ali, ou o cara vira homem na hora, ou o cara vai ser sem vergonha parte da vida, tá, pessoal? Ô, gente, marca a galera, nesse terceiro prêmio, pra ganhar esse prêmio, sabe por quê? Ana, fala pra quem tá em casa aqui, quem ganhar aqui o bingo, o terceiro prêmio vai ser o quê? Não, é o, é o, é o segundo prêmio. É o segundo prêmio. Vai ser uma bicicleta aro vinte e nove. Esse é o quarto, não é? Esse é o segundo? É o quarto torneio. Ah, é o quarto torneio, tá. O terceiro é uma cabra. Tá, o ter, ou, ou, o terceiro é uma cabra. Você vai ganhar uma cabra. Todo mundo tem cachorro, tem vaca, tem tudo, você tem uma cabra. Ó que legal. Gente, imagina, eu tô imaginando você, eu tô, não, gente, eu tô imaginando, eu tô imaginando a galera indo com a cabra nas costas. Ganhou o quê? Ganhei no bingo. A cabra. Nunca ganhei nada no bingo, é uma cabra. É a coisa mais linda. A coisa, e ela já fala, tá, pessoal? Bé. Não, não é não, Bé o... Ô, gente, e é o seguinte, é o terceiro prêmio que é uma bicicleta? O terceiro, ó, a terceira rodada, pessoal, é a bicicleta do Aro 29, tá, vale muito a pena, vem pra cá, bem legal e bacana. Gente, não, tá, o pessoal, só pra entender, na verdade, não é o terceiro prêmio, é a terceira, é o quarto torneio, porque tem vários torneios, que vai, a primeira rodada de bingo, a segunda rodada de bingo, né, assim, você? Vocês entendem, né, pessoal, não vai querer também me processar, por causa que eu falei errado, que eu já falei errado desde quando comecei a fazer vídeo, tá, pelo amor de Deus. E aí, pessoal, agora o quinto, o quinto, é pra você parar de querer assistir o futebol, no seu vizinho, você vai ganhar uma TV, Smart, pessoal, o que que é Smart? É aquela que você vai, YouTube, tá, Netflix, tá, Amazon, tá, então, pessoal, mas tem que ter o que? Internet, Wi-Fi, Wi-Fi do vizinho, tá, pessoal, então, bem legal, só pra vocês conhecerem aqui, deixa eu falar pra vocês, pessoal, até me acalmar um pouco mais, pra mostrar pra vocês, tá, gente, ó, até, daqui a pouco eu vou liberar, aí pro Grajão todo, por causa do, daqui a pouco eu vou liberar pra todo mundo no Face, e também no Instagram, pessoal, só pra vocês entenderem, tá, hoje eu vim conhecer, pessoal, aqui, já tinha vindo aqui uma vez, a gente veio aqui, pessoal, no Recanto Max, pra quem não sabe, pessoal, o Recanto Max, é uma chaca nova pra vocês, é um espaço pra você, pra sua família, é um espaço de lazer, a última linha com a sua família, e a Fernasqueles também vai ter aqui, bem legal, vai ser vários eventos aqui, tá, lembra vocês também, se você gostou, se você gostou e também quiser, se quiser contratar também o trabalho, você pode estar vindo aqui, bem legal, tem a nossa churrasqueira, oi, pode, peraí que já vai falar, ó, tem aqui pessoal, o Codinho aqui, tem também aqui a churrasqueira, vai ter, vem cá, ele quer falar, deixa ele falar aqui, ó, cada um tem seus pais de falar, vem cá, fala pra galera, ó, vai ter muita brincadeira, vai ter tira-ol, vai ter muita brincadeira, vai ter muita brincadeira mesmo, vai ter brincadeira, vai ter tira-ol, vai ter muita brincadeira, vai ter pescarinha, vai ter muita brincadeira, muita brincadeira, muita brincadeira mesmo, vai ter muita comida, vai ter tudo aqui, e o que mais vai ter? Aqui ó, piscininha, né, e o que mais? Piscininha aqui, a piscina, a piscina a partir das 11, já tá liberada, tá pessoal, a piscina a partir das 11 da manhã, já tá liberada, pra quem quiser chegar, tá pessoal, só pega o telefone, entra em contato com ela, tá, pra essa novidade, graça a outra, lembra vocês que tem esse pastelzinho, vai ter comida típica, pessoal, tô falando demais, mas qualquer turma, se tiver, senta em contato com ela, primeiro, vamos lá, o primeiro prêmio, pra quem tá em casa, pessoal, o primeiro prêmio, vai ser o kit de cozinha, pessoal, é uma rodada, é o torneio de bingo, o primeiro bingo, tá pessoal, jogou lá, ganhou, vai ganhar pessoal, o kit cozinha, tá pessoal, o kit cozinha já vai tá lá, escrito no meu facebook também, segundo prêmio, quatrocentos reais pra vocês, quatrocentos reais, final de semana, que ele paga as contas, tá precisando pagar as contas, já ganhei quatrocentos reais, vai ser bem legal, bacana, terceiro prêmio, vai ser pessoal, uma cabra, pra você, uma cabra, você tirar leite da cabra, tá pessoal, ou ela falou também, deixa pra lá, eu vou falar, depois a gente adora com ela, tá, no quarto prêmio, a gente vai ter também, uma bicicleta, aro 29, tá novinha pra vocês, e o quinto prêmio, pra vocês, vai ter, e o quinto prêmio, pessoal, vai ter, vai ter uma, vai ter uma TV, mais TV, então, vai ter bingo extra, pra dar mais prêmio, tá pessoal, ou seja, gente, e aí Elias, tudo bem Elias, ou seja, pessoal, só pra você entender, ou seja, é o seguinte, só não ganha quem não quer, ai, não vou jogar, e aí Tiago, tudo bem Tiago Jorge, Tiago Jorge, vai estar bravo comigo, ó galera, Tiago, compartilha aí Tiago, novamente a live, tá, Tiago compartilhando a live aqui, Tiago vai ter o prêmio dele, vem pra cá Tiago, é, banda, aí primo, deixa pra mim, vai lá Giovanni, fala aqui, meu tio acabou de falar pra mim, que vai ter bingo extra, então fala bingo extra, então fala bingo extra, o meu tio falou pra mim que vai ter, fala bingo extra, não fique com vergonha não, vamos lá, fingir que você vai entrar de novo, vamos lá, ó tio, pessoal, esse é o bingo, começa a jogou né, vai, você entra já, pessoal, não fica com vergonha não, pessoal, recebe o jogu ali, vai lá Giovanni, vai ter muito bingo extra aqui, e ele já esqueceu é tudo, eu te disse, vai ter muito bingo extra, e quem quer bingo extra? um monte de coisa, um monte de coisa, tá vendo, pessoal, o bingo extra, ou seja, quem quer jogar, Thiago Jorge, Máximo, ó, Máximo, tamo junto, a galera palmeirense aqui, acabei de mostrar o porco aqui, pra vocês, pra quem tá entrando aqui na live agora, aonde vai ser pronto, tem um endereço aí, tá Thiago, eu vou esperar você aqui, pra você fazer parceria comigo, gente, eu tô aqui no Jardim Noronha, tá vendo, aqui nos termos da Capitão Paulista, bem pertinho tudo sério, olha só, é sabadão, vai ter aqui a nossa festa junina aqui, tá pessoal, primeiro prêmio, é um kit cozinha, segundo prêmio, uma cabra, como é que a cabra, como é que a cabra fala, como é que a cabra fala, ah, então, a cabra fala como, não sei não, essa cabra tá doente, essa cabra tá doente, ó pessoal, o quarto prêmio, é uma bicicleta, aro 29, o quinto prêmio, o quinto prêmio, vai ser uma, o quinto prêmio, é uma TV Smart, tá pessoal, do computador, Elias Alves, tudo bem, opa, tamo junto Elias, tamo aqui ó, Cecília, tudo bem Cecília, pessoal, a galera da antiga, que eu comecei a fazer vídeo, bem legal, deixa eu ver se tá acabando a bateria, tá, ô pessoal, tá, vai ser várias, deixa eu mostrar pra vocês aqui, enquanto vocês tão vendo aqui, olha que legal isso aqui, pessoal, essa aqui é uma chacra, tá, olha o tamanho da fogueira ali, olha o tamanho pessoal, da fogueira, da fogueira o que é, madeira, ó, pessoal, ó, ô Cecília, vai tá por aí, ó, a gente mostrou no começo da live, a gente mostrou, o que a gente mostrou hoje, pra galera que tá em casa, o que a gente mostrou, ajuda aí pessoal, tem que ser rápido, o que a gente mostrou, já mostrou os cachorros, não, a gente já mostrou o viveiro, já mostrou os pintinhos, no começo da live, ó, o Tiago, bora Cecília, vem Cecília e Tiago, que vocês vão ser, é, vocês vão ser VIP aqui, tá, pessoal, só lembrando, que é novidade pra vocês, tá, eu peço muito desculpa pra vocês, só lembrando pra vocês, que estiver entrando aqui de novo, tá, deixa eu mostrar pra vocês a chacra toda, que eu tô falando, mostrando eu, ninguém quer mais me ver, né, ó, pra quem tá em casa aí, pessoal, ó, a gente tá aqui, ó, que legal, ó, aqui vai ser nosso arraiá, ó o tamanho daquela, ó o tamanho da, da, tudo bem, meu querido, ó lá ele lá, olha o tamanho, ó o Herão aí, ó, ó o tamanho, chega aí, ó, já veio falar dos seus troféus, ó, pessoal, ó o tamanho aqui da feita, vai ter, vai ser muito legal, vai ser mó bacana, ó, Cecília já falou, pessoal, já tem gente que fala do Iporanga, que falou que vai tá aqui, gente do Iporanga, já vai tá aqui, ó, galera do cantinho do céu, cai e volta, ó, avisa geral, ó, só, ô Herão, vem cá, ó Erasmo, o Herão é o outro, ó, vem cá, vem cá, só pra você, pessoal, eu tô caando aqui com o Erasmo, ó, eu tô caando aqui o Erasmo, eles que, eles que, né, eles que tiveram essa ideia de, né, de proporcionar isso pra galera em casa, e eu tenho a cara de agradecer a vocês dois, porque, deixa eu mostrar aqui mais, eu vou mostrar, eu quero agradecer a vocês dois, porque é o seguinte, é, é uma oportunidade de você dar pra galera, eu mesmo, quando ele falou, Broto, vem cá, pra divulgar, gostou do meu trabalho, né, e por mais que a gente seja doidinho, e eu, e é legal, pessoal, prêmios, né, quatrocentos reais, uma cabra, e a cabra que ganha, se não quiser levar ela, ela vai matar aqui, vai comer na hora, é, entendeu, então leva bichinha, pra ela morrer aqui na sua presa, e ó, pessoal, você que, você que é do cantinho do céu, ó, só lembrando, só lembrando, ó, que as pessoas, as pessoas, tem um pouco de inveja, ó Pedro, vem cá, eu não vou puxar o saco, mas esse cara aqui, pessoal, é, é o Severino, esse aqui é o quebra-galha, ele faz tudo, esse cara trabalha, esse cara não parou, ele, e ele que vai subir no pé de sobra, você vai ver no pé de sobra, pode ser, pode ser, ó, pessoal, esse cara aqui, eu vou mostrar ele lá, que é um artista, gente, ó, só uma pessoa, e aí, tá bem, meu querido? Pessoal, tá bom, pessoal, esse aqui é o que faz os troféus, essa mulher que ganha os troféus, graças a ele, tá? Tá brincando em meus dons, mas isso aí é da hora, ó, ó, vai ser, vai ser cartela, o bingo, tá perguntando? Isso, vai ser o kit, é o kit, né? O kit é 40 reais, vai ser o ex-nico. Ah, tá, é o kit, ah, tá, tá bom. Os kits com cinco, cartela é 45 reais. Pessoal, mas, ó, vale a pena, gente, pelo amor de Deus, ó, pessoal, por favor, se a gente tem gente, ó, primeiro prêmio, primeiro prêmio, né, você vai ganhar aí um kit cozinha, ah, segundo prêmio, quatro, seis reais, quatro, só eu falar quatro seis reais, tá melhor do que o Bolsonaro, que dá, acabou, pessoal, terceiro prêmio, uma cabra, uma cabra, quem dá uma cabra, quem dá uma cabra? É o Quinto Marques da cabra, tá, pessoal, o terceiro prêmio, ó, o bicicleta, quem dá uma bicicleta? Quinto Marques da bicicleta, e o quinto prêmio, uma TV mais, você vai assistir aquele jogo, pessoal, é o seguinte, ó, sem mentira nenhuma, não é mentira não, é o seguinte, quem ganhar a televisão aqui, quem ganhar a televisão, tá, pessoal, aqui, tá, aquele, aquele futebol que passa na Globo, quatro horas da tarde, se ganhar essa televisão, vai assistir três horas, que eu não sei que ela tem aquela, passa mais primeiro dessa TV, entendeu, que ela é boa, se você não acreditar, eu tô nem aí, e a piscina é liberada o dia todo, e a piscina é liberada pra todo mundo, ah, Tiago, pra vocês aí, a piscina é liberada, pessoal, só lembrar vocês, quem tá assistindo a gente, muitas pessoas tem um pouco de, mostra, a pessoa tem um pouco de, né, de filme assim, gente, a gente tá aqui no Grajaú, a gente tá querendo mostrar pra vocês, que aqui tem, que tem conteúdo, que tem cultura, entendeu, isso aqui é uma parceria que a gente faz com todo mundo no Grajaú, tá, então, ou seja, você que é cantor, você que, né, que é artista, você que é participar também, você que tem também, só achar, quiser me conhecer também, pode vir, pessoal, a gente faz parceria, a gente é assim, a gente é unido, Grajaú é unido, entendeu, a gente tá aqui pra ser melhor do que ninguém, pra mostrar que a gente tá melhor do que ninguém, a gente tem que mostrar pra vocês, que a gente tem o local, pra você se divertir com a sua família, que tem prêmio, eu sei, hoje já tá podendo dar prêmio, se amanhã, ou depois, as pessoas vêm aqui lotar, e o bagulho for legal, já vai fazer outro com o melhor ainda, tá, então, é bem legal, bem bacana, então, vale a pena vocês assistirem a gente, vir a gente, tá, tá, galera, no próximo, no próximo, se ganha, acaba no próximo, sábado, vai ter, já vale pouco, ó, não, vem cá, só tem que falar pra galera, não sou eu que tô falando, só falar que eu tô falando fake news, quem ganhar cabra, ganhando a cabra, na outra semana, vai ter o que? No próximo sábado, passando esse, no próximo sábado, quem levar a cabra, pode ganhar também, o já vale pouco, pessoal, é verdade? Você tá fazendo o que? Tá assaltando os holandos? mas nós temos uma criação lá embaixo, é? Essa criação tá grande, tem codoninha, tem pitinho, tem peru, tem o que vocês quiserem, galinha de angola, tem que ver, é tudo nosso, então pessoal, compartilha aí, vai liberar lá, vai liberar o inteiro agora, vou liberar pro Facebook, e também pro YouTube, muito obrigado galera, qualquer dúvida que você tiver, tá, qualquer dúvida do bingo, você entra em contato, tá pessoal com ela, que acabou de colocar lá, o endereço pra vocês aqui, tá bom? Tamo junto, Bronto Matins, tá onde tem coisa boa, eu mostro, só agradecer a galera aqui, que tá com a gente aqui, bem legal, a paz, que tá com a gente aqui, pra gente não, deixa aqui, tá aqui assim, tá ouvindo, só tá aparecendo a conversa aí, pessoal, ô pessoal, eles tão começando aqui, tomando cervejinha, e eu falo, botão lá, que toda hora eles perdem aqui, o foco aqui, entendeu, tamo junto, aqui ó, pessoal, cê sabe aquele troféu, que cê comprou, e os caras levarem embora, ou não funcionou, não é do Heron, ele vai dividir o cachê, velho, o troféu Heron, ó lá, procurei no Google aí, Heron troféus, Heron troféus, pessoal, recusa imitações, tá, imitações não dá, tem que ser, qualidade, tá pessoal, de segurança do Heron troféu, tá fonte, eu falei com o Liso, aí, ok? Tá brincando emoções, entendeu? Emoções fabrica aqui, tá vendo, valeu pessoal, tamo junto, ó, o outro aqui, pessoal, ele entrou na piscina ali, quase que ele saiu mais, você tem quantos dias que você tá na piscina, quatro dias, que cada tempo que você chama o bombeiro, pra você não fazer, só tomar banho, seu bombeiro na piscina, falou, pessoal, muito obrigado, Deus abençoe, deixa eu mostrar pra vocês a piscina aqui da hora, e é o seguinte, vou terminar com essa imagem pra vocês, olha que legal lá, vou terminar com essas imagens, vou terminar com essa imagem aqui, tá bom? Obrigado Tiago, obrigado Cecília, obrigado a galera do Grajaú, que eu tinha do céu, que eu ia e volta, a galera do Iporango, ó lá pessoal, tá achando já, já tão achando que, ó, já tão achando que é o morango aqui, né? Ó pessoal, é, agradeço a galera do Cantinho do Céu, o Gaivão, a galera do Iporango, a galera do Santamaro, a galera do Varginha, a galera que quiser colar, cola pra cá, atrás da família, se lotar aqui, nós pede pro vizinho, liberar o espaço dele também, e vamos, entendeu? E já era, você vai sair daqui, falou? E Pedro, dá um salve pra galera, Pedro, dá um salve pra galera, aí ó, dá só um oi assim ó, oi, tchau gente, fui,